Olá galera, beleza e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Mortal Kombat É, no PS2 Então, bora lá jogar Então, vai se inscrever no meu canal se você estiver gostando É, no novo vídeo Que é esse vídeo, né, do Mortal Kombat Então, você já se inscreve aí E deixa muito like no vídeo E é isso, bora jogar Agora, é, agora vai valer Eu já tava jogando e tava morrendo Olha a minha vida, ó Scorpion, Scorpion E o cano tá aqui, o canão Tá, ó, quer ver? Vai matar, quer ver, ó Cadê, ó, quer ver? Matou, falei Venci, tipo Brinca comigo Oi Trocou de mapa, galera Vambora Vambora Vamos aqui Ó Já tá ficando bom Ó A cobra Cobra Aí, é, senhor Agora Scorpion versus Scorpion Batalética Olha lá, Scorpion Mostra o melhor aí, ó Cobra Mostra a cobra Agachou da cobra Eita, bichinho 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 inteligente, é Filho da puta Foi mal, galera Vem cá, vem Porque quando você tá em um Mortal Kombat Dá uma, assim Dá uma raiva quando você fica perdendo Mas foi mal o gincamento Tá, foi mal O cara tá desviando da minha cobra Minha corda Com a kunai Aí, ó Acertou, tio E Scorpion Cê apelão, né, tio Tinha vencido Vem se, vem se, vem se Vem se Vem se Vem se, rapaz Ó Vem se Agora vai Eu e a Que mesmo? Eu e a Sony Vem Chega perto que vem Ai, filha da mãe Eita, bichinho Peraí, Sony Eita, menina Menina apelona, velho Mas Scorpion também é, tio Scorpion é mais apelão Scorpion tem essa cobra dele aqui, ó Get over here, tio Get over here Get over here Peraí Ó Tá apelando Eita, bichinho Galera, eu vou colocar Comissário perto da televisão Pra vocês ouvirem O A fala do Scorpion Peraí Eu vou bater Cá meio escuro, beleza? Ô, não acerta Não acerta Caralho, velho Ele me matou Estamos aqui com o Sub-Zero Sub-Zero sem máscara Olha aqui, ó Já derrotei um pouco a Sony aqui, né? Só pra Só pra Só pra Ficar mais fácil Pra derrotar Quem é esse? Ah, mentira Dois, velho O cara já vem apelando, velho O cano O cano já vem apelando Ó, 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 ó Ó Ó, caramba Peraí, cano Ah, não, tio Você vai ver, cano Aí, velho Perdi de novo O cano vai ver Vai ver Vamo com o, qual? Deu quem? Não Eu vou com o Scorpion Porque ele tem a cobra aí Da, pá Bate no cara mais fácil, né? Se o gelo fosse mais É, mas não é tão fácil assim, né? Porque o cano já chega O cano já chega já pilão, velho Véio, eu tenho que Tenho que ser rápido, caralho Peraí, ô Só vou com o Scorpion Pra você não achar que soa pilão Nossa, mano Me matou Peraí Virei o Sonic Peraí, tio Eita, bexiga É, velho Por que, mano? Eu venci a Mortal Kombat toda hora? Não, não, não Véi Não é justo Ah, o Reptile Reptile Vamo ver Scorpion Sub-zero Liu Kang Não Kung Lao Liu Kang Eu acho Não, velho Ah, peguei Ah, não É porque quando Acabou o tempo de escolher Vem Pode vim cá, ô Cano Vem, cano Vem, cano Vem, cano Vai apoiar por uma mulher, cano É, tô achando que não Eu acho que não Vem cá, ô vagabundo Você não gosta de bater no Sub-zero e no Scorpion? Agora vai bater em mulher? Vem cá, ô cuzão É, tô achando... É É Peraí É Oi É, galera Então é isso Oi Então Se você não gostou, falou